Galera, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como desativar o Game Turbo no smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a opção Game Turbo, se você não encontrar o ícone do Game Turbo na tela inicial, você seleciona a opção Segurança. Aqui na opção Recursos Comuns, você seleciona a opção Game Turbo. Caso você não encontre, você seleciona essa opção para editar e aqui você pode procurar o Game Turbo. Pode ver que eu adicionei o Game Turbo. Se ele estiver aqui, você seleciona essa opção para adicionar e depois seleciona essa opção para salvar. Aí você seleciona a opção Game Turbo e aqui você seleciona esta opção de Configurações. E aqui na opção Game Turbo, você desativa esta opção. Pode ver, o Game Turbo está desativado. Agora eu desativei o Game Turbo neste modelo. Veja também a playlist desse smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Se você é novo e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. É esta a dica que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Síis. Síis.